Olá pessoal, me chamo Jim, bem-vindo ao Canto Brasil, mais uma aula. E hoje faremos uma análise da canção Deixe Acontecer, do grupo Revelação. Então, como sempre, como nos demais vídeos, vou apertar o play aqui e ao longo da canção vou tecendo alguns comentários a respeito da técnica do cantor, dando algumas dicas, enfim. Música Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Música Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Então, nessa primeira parte, essa canção do caso já começa com um refrão. Nesse trecho específico vai permanecer se repetindo ao longo de toda a canção. O que acontece aqui? Ela é, por acaso, a parte mais complicadinha e provavelmente a razão do que você está assistindo esse vídeo para aprender a cantar um refrão de Deixe Acontecer. O que acontece? Agora, no samba, agora, em geral, há um costume muito grande de cantores cantarem bem agudos, bem no topo da sua tessitura da voz de peito. No caso, nessa voz, posso não dar mais falado. Então, no caso dessa canção, eu quero fazer isso aqui o tempo inteiro. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Para que você consiga cantar nessa região sem sua voz esquerda, sem que você se fadigue, é necessário A dica do momento é essa De você diminuir a pressão Ou seja, não tentar colocar tanto volume na voz Não seguir esse raciocínio de quanto mais o amor, mais o volume Porque isso pode fadigar, pode deixar inclusive o som feio, o som gritado Não é isso que a gente quer Uma vez nessa parte, a gente está basicamente fraseando o tempo inteiro Como é feito isso? Respirando Nessa região mais abdominal E conscientizando ela mais do que de cima A respiração já começa daí Relaxando essa musculatura E articulando bastante Então... Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nesse pico Nos picos de Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente É necessário muito mais espaço Então... Abusa dos movimentos Abrir bastante a boca Para que o som se propague Da maneira adequada Caso você não consiga Caso tenha dificuldades Mas é necessário sim Procurar uma Professora de campo Procurar ajuda especializada Ou identidade de direção Mas só essa dica Basicamente Se você entender Onde atipular Onde diminuir a pressão E o mínimo de esforço possível Já vai te ajudar A ter um som melhor nessa região E talvez destravá-la Caso você já tenha um problema nela Que a dor na tinta Me senta E a razão do seu viver Eu sei E eu Cheguei Então eu acredito Meu nome é Dois e grava E diz Só que eu tenho muito medo De me apaixonar E esse filme já passou na minha vida Você já está chegando a se mudar E você já está chegando a se mudar E não quer ser o nosso a vida Nos versos, tanto esse quanto os que vierem conseguir Eles não exploram muito deslocamento Ou num ritado na região como a muda da voz Então a gente utiliza um pouco vibrato Aliás, basicamente nenhuma A cidade é sempre lisa Muito perto de um jeito quase falado Acredito Eu não estou duvidando disso Acredito Eu não estou duvidando disso Mantém sempre reto Bem linear Essa parte da tensão Para que fique característico do estilo Só tocando o movimento de minha parte E esse filme já passou na minha vida Nunca dou vida Hoje hoje Eu amo Eu não tenho A moça é só Das样 Deixa aqui das moça Minha fortesi Doas vezes Nosso caso vai Desercitar Seja bem conforme Toda minha eternidade Quando está distante Eu Fica louca de sangue Que a razão do céu me vença Está tudo bem, eu acredito Eu não tô dominado disso Só tô com medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser uma sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai repensar No caso, pra ser muito sucedido cantando essa canção Você deve minimizar o máximo de pressão possível Nos versos ele mantém um tom moderado Quase de falo O ideal é que você consiga levar isso pra região agulha Porque se você o fizer, naturalmente virá mais volume sem esforço Uma vez que você tem que permanecer essa zona agulha o tempo inteiro E ela se repete ao longo da canção O refrão, então ele tende a ficar mesmo Pra grudar na cabeça do ouvinte Então deve-se aplicar muito isso cuidado Então, articular bastante Manter o espaço Porque sem espaço não temos agulhas Agulhas saudáveis, sem sombra gritada, sem esforço E respiração abdominal Como já disse em alguns outros vídeos Tá bom? Então, essa é a dica de hoje Pra que eu só deixe acontecer O grupo da revelação Espero que tenha gostado E até a próxima Tchau